Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou o Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma informação bombástica de um comício que acontecerá aqui no Brasil com Donald Trump, com Elon Musk e com Jair Bolsonaro. Este será, supostamente, o maior comício da história do mundo, e quem confirmou isso foi um deputado bolsonarista. Parece até piado o que eu tô falando aqui pra vocês, mas não. É verdade, não a informação que o Donald Trump e o Elon Musk viram pro Brasil para um comício com Bolsonaro, mas que essa informação foi divulgada por um deputado estadual bolsonarista aqui do estado de Sergipe. No ano de 2020, 21 mais ou menos, durante a pandemia da Covid-19, uma figura aqui do interior de Sergipe, chamada Luizão, que é um mecânico de moto, se não me falha a memória, ou pelo menos era, até ser eleito deputado estadual aqui no interior, começou a viralizar na internet com áudios. Ele tem um sotaque bem carregado, e por causa disso, ele fazia falas ali em áudios, falando sobre Donald Trump, falando sobre Bolsonaro, e ele viralizou nas redes sociais. Tanto que o nome dele era Luizão, e passou a ser Luizão Dona Trump, porque ele era um apoiador do Donald Trump. E aí, em 2022, ele se candidatou a deputado estadual e foi eleito. Hoje, ele é um dos deputados estaduais aqui no estado de Sergipe. Ele participou, inclusive, dos eventos que aconteceram com Bolsonaro no Rio de Janeiro, participou do evento que aconteceu com Bolsonaro na Avenida Paulista. Não sei se no Rio de Janeiro, mas na Avenida Paulista ele participou daquela manifestação em fevereiro, onde o Bolsonaro marcou aquele evento na Avenida Paulista, financiado, supostamente, pelo Silas Malafaia. E ele deu entrevista em uma TV aqui no interior de Sergipe, uma TV na internet, uma web TV, confirmando que Bolsonaro irá recuperar a sua elegibilidade, será candidato em 2026, e Elon Musk e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, vai estar aqui. E detalhe, né? Ele já disse que o Donald Trump seria reeleito presidente dos Estados Unidos da América. Eu vou mostrar pra você esse vídeo aqui, e vou mostrar outra situação engraçada também, porque ele é um bolsonarista típico, radical, inclusive, pra quem pergunta como é o bolsonarismo no Nordeste, tem três tipos de bolsonaristas aqui do Nordeste. O primeiro é aquele cara que é empresário, como é em toda a região do Brasil aí, né? Os bolsonaristas, em via de regra, tem exceções, evidentemente, mas é um empresário que é muito bem-sucedido e que odeia pobre, e que quanto melhor as políticas públicas apertarem o pobre, melhor pro empresário, pior pro pobre, melhor pro empresário. Também tem um bolsonarista que, às vezes, tem cargo no funcionarismo público, que tem altos salários e, por se acharem marajares, acham que são os donos dos meios de produção e ignoram o pobre. E tem o Luizão Donald Trump, que é o cara que é pouco informado, que se informa, às vezes, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, e acaba replicando ali as mesmas mentiras que a gente vê sendo espalhadas em outros lugares do Brasil. Em via de regra, as pessoas, inclusive, que não são alfabetizadas aqui no Nordeste, elas têm uma politização da própria vivência. Por que o nordestino vota tanto nos governos de esquerda e no governo do presidente Lula? Porque mesmo um indivíduo que não é politizado educacionalmente falando, um indivíduo que não tem, às vezes, um nível fundamental completo, um nível médio completo, um nível superior completo, ele vivencia na prática e na sua pele as consequências positivas de programas sociais e políticas públicas que incluem o pobre no orçamento. E eu quero primeiro mostrar para vocês aqui este vídeo do senhor Luizão Donald Trump, confirmando que vai ter o maior comício do mundo na Avenida Paulista, com Bolsonaro, Elon Musk e Donald Trump. E também vou mostrar que ele é um bolsonarista raiz e a candidata a prefeita aqui de Aracaju, pelo PL, ela não quer ele perto, porque apesar de ela ser a candidata do Bolsonaro, ela não fica compartilhando foto de Bolsonaro na internet, ela não fica compartilhando foto de Bolsonaro no seu feed do Instagram. A conversão do PL aqui em Sergipe, que ela divulgou nas redes sociais dela, não tem bandeira do Brasil, não tem Deus, Pátria e Família, não tem nada. E olha que em 2018 ela se vendia como a Moro de Saias, porque ela era uma defensora pública, né, aposentada, se vendia como a Moro de Saias, em defesa ali da Lava Jato, era anti-lulista, anti-petista. Em 2022 aceitou ser candidata a vice-governadora na chapa do candidato do PL aqui em Sergipe, o candidato, inclusive, que era apontado como corrupto naquele momento, que teria cometido supostamente atos que podem ser entendidos como ilegalidade ou corrupção em tese, tá? Estava, inclusive, fora da eleição em 2022 por conta disso, e ela dizia que não, que ele tem o direito de se defender, que todo mundo tem o direito. Mas quando as críticas que ela fazia eram críticas ao Lula, o Lula não tinha direito de se defender, porque o Lula era um criminoso que deveria ser condenado, mais ou menos como a maioria dos indivíduos falam por aí. Então vamos ouvir aqui este material. Eu tirei isso aqui, inclusive, do Instagram do jornalista Luiz Carlos Foca, que apresenta um programa na Transamérica aqui em Aracaju, e também apresenta um programa em uma TV do interior aqui, chamada Itnet TV. E eu não podia deixar de trazer isso aqui, porque isso aqui realmente é bombástico. Um deputado bolsonarista confirmando que Bolsonaro fará o maior comício do mundo. Vamos ouvir e ver isso aqui juntos comigo. E você pode anotar o que eu estou dizendo a você hoje. Sim. Bolsonaro. Certo. Recupera os direitos políticos dele. Bolsonaro vai fazer o maior comício da história do mundo. Olha aí, ó. Bolsonaro vai fazer o maior comício da história do mundo. Vai ser na Avenida Paulista, com a participação de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e de Elon Musk. Para você que não está sabendo, tem mais essa novidade. Está sabendo agora a novidade aí, meu povo. Vocês que não são aqui do Nordeste, que não são aqui de Sergipe, que acompanham a revista Fórum, que são de São Paulo, que são de outras regiões do Brasil, descobram esse momento, essa informação bombástica. Um deputado estadual de Sergipe confirmou que Bolsonaro será candidato em 2026, que ele vai recuperar os direitos políticos dele, e que o Elon Musk vai participar do comício no Brasil com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos parar, vamos parar o Brasil para fazer o maior comício do mundo com a presença de Elon Musk e Donald Trump, presidente americano, na Avenida... A cara do jornalista é a melhor, inclusive, né, gente? A Avenida Paulista de São Paulo. Mas, veja, é o que você acha, ou já é uma confirmação? Pode notar o que eu estou lhe dizendo hoje. Bolsonaro é candidato a presidente e vai fazer o maior comício da história do mundo com a participação de Donald Trump e Elon Musk na Avenida Paulista de São Paulo. Então, está confirmado. Bolsonaro, candidato em 2026, e Elon Musk junto com Trump no Brasil para pedir voto para Bolsonaro. E aí, como eu falei para vocês, aqui está tendo até um cenário engraçado. Eu estou trazendo para vocês essa análise aqui hoje do cenário do Nordeste, especificamente da capital do estado de Sergipe, Caracaju, porque muita gente pergunta como é que tem bolsonarista no Nordeste, né? Ou como é que em algumas capitais, a pessoa que está liderando a pesquisa na eleição, ela é bolsonarista. E, às vezes, ela está no partido do Bolsonaro, no PL, é bolsonarista, mas não pode falar publicamente. Tanto que o próprio Luizão também reclama aqui da candidata do Bolsonaro em Aracaju, que diz que não quer ele perto da campanha porque ele pede voto para Bolsonaro. E ela não quer que fale o nome de Bolsonaro, até porque Bolsonaro perdeu a eleição em Aracaju. Na verdade, Bolsonaro perdeu a eleição em todas as capitais do Nordeste, com exceção de Maceió, e perdeu a eleição em todos os estados do Nordeste. Então, a Emília, que apesar de ter cara de boba, às vezes, não é boba nem nada, a Emília Correia, ela sabe que ter o Luizão Dona Trump, entre aspas, bolsonarista raiz do lado dela, é um problema. Tanto que ele até explica aqui o porquê que ela não quer ele perto dela. Vamos ouvir. Emília Correia, ela nunca, nunca me convidou para absolutamente nada. Ou seja, eu já recebi informação de que Luizão não pode participar da campanha porque ele vai pedir voto em nome do presidente Bolsonaro e não queremos envolver o nome de Bolsonaro porque é uma campanha assim, 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 assim. Traduzindo, não quer envolver o nome de Bolsonaro aqui no Nordeste porque sabe que se falar do Bolsonaro aqui não ganha. Tanto que você entra no Instagram da candidata do PL aqui, eu vou mostrar para vocês, inclusive. Esta aqui é a senhora Emília Correia, vereadora por Aracaju nesse momento. A candidata do PL, a Prefeitura de Aracaju, ela tem liderado as pesquisas, inclusive, tá? Ela e a outra candidata que também é bolsonarista, filha do ex-deputado federal André Moura, que inclusive trabalha no governo do estado do Rio de Janeiro atualmente, ela lidera as pesquisas aqui em Aracaju e olha aqui, ó, o Instagram dela não tem nada com o Bolsonaro. Ela é a candidata do PL, mas aqui, ó, não tem nada com o Bolsonaro. Ela tem fotos com o Bolsonaro, inclusive, na época que o Bolsonaro veio aqui e que ela recebeu o Bolsonaro no aeroporto. Se você observar, o convite para a convenção do PL, tá aqui, ó, o convite para a convenção do PL. Isso aqui é o vice dela, é um ex-jornalista que trabalhava na Globo local aqui. Ele era apresentador de um programa na TV Globo, depois foi para a Rede Record, depois entrou para a política, virou variador e hoje é vice dela na eleição agora de 2024. Então tá aqui, ó, não tem nada de bandeira do Brasil, não tem foto de Bolsonaro, não tem nada. Aqui, ó, você entra no Instagram dela, se você não tiver ali vacinado, você acha que ela realmente não é bolsonarista. Aqui, aí, tem nada de Bolsonaro aqui no Instagram dela. Nada. Tá aqui, aí. Ela evita ao máximo a conexão com o Bolsonaro. Ao máximo. Por quê? Porque ela sabe que Bolsonaro tira votos dela em Aracaju. E aí é importante a gente trazer essa informação, porque já tem um certo tempo que eu venho trazendo análises aqui na revista Foro pra vocês, dizendo que o Tacísio tá buscando se afastar do Bolsonaro, porque ele entendeu que ele já tem uma carreira política, que ele não precisa supostamente mais do Bolsonaro. O próprio Valdemar da Costa Neto já entendeu também que o Bolsonaro não tem mais como agregar tantos votos assim como se imaginava. O The New York Times publicou a matéria que, inclusive, foi repercutida aqui pelo Yuri Ferreira na revista Foro, que traz que o New York Times faz um alerta sobre o bolsonarismo sem Bolsonaro, algo que eu vi um falando desde 2019, explicando que independente do Bolsonaro ser reeleito em 2022 ou não, independente do Bolsonaro terminar o mandato dele ou não em 2022, né, entre 2019 e 2022, que ele seria uma figura que teria colocado em prática um movimento que não dependeria mais dele pra existir. E tá aí. Aí eu pergunto pra vocês, como é que você tem um deputado estadual falando esses absurdos, baseados em nada ou coisa nenhuma? O Donald Trump é dessas figuras folclóricas, né, o Donald Trump, tá, né, Donald Trump não, o Donald Trump, deputado estadual aqui de Sergipe, é uma dessas figuras folclóricas que o bolsonarismo elegeu, e que ele confirma que o Bolsonaro fará um comício em 2026, com a presença de Elon Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ou melhor, Donald Trump, né, Donald Trump é ele. Gente, reflitam sobre isso, 2024 é o ano que você pode fazer a diferença na sua cidade, que você pode fazer a diferença em grupos locais, a gente não pode deixar esse tipo de situação. E se você, inclusive, tá em alguma cidade, que o candidato da sua cidade é bolsonarista, e tá com medo de dizer que é bolsonarista, exponha a ele, porque a senhora Emília Corrêa estava no aeroporto do Bolsonaro. Inclusive, ela foi cobrada aqui em Aracajou pelos bolsonaristas, justamente porque ela quer ser a candidata do Bolsonaro, ela quer ser a candidata do PL, mas ela não quer ter foto com o Bolsonaro, ela não quer estar abraçada com o Bolsonaro. Bolsonaro tira votos dos candidatos aqui do Nordeste. Eles não trazem votos. Tá bom? Reflita sobre isso e comenta aqui na sua cidade se tem algum candidato igual a Emília Corrêa, que é bolsonarista, mas não quer que ninguém saiba que ela é bolsonarista, e se tem algum parlamentar no seu estado, na sua cidade, que é igual a esse tal Luizão e Dona Trump também. Grande abraço pra vocês, compartilha aqui o nosso comentário na Revista Fora, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro.